Eu, como amante de Doctor Who, posso estar me arriscando bastante falando que essa deve ser a melhor série de viagem no tempo que eu já assisti. Cara, eu encontrei uma série maravilhosa chamada Twelve Monkeys do Sci-Fi e eu quero muito vir conversar com vocês sobre. Então se prepara porque talvez essa série possa te encantar como me encantou. Eu vou conversar um pouquinho com vocês logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofre Nerd! Eu sou Giovanni Zola e eu precisava vir aqui falar com vocês sobre essa série que eu tô assistindo. Tô na terceira temporada já e eu falei assim, não, não vou fazer vídeo sobre ela. Ela já é uma série que já acabou faz um tempinho já, ninguém fala muito sobre ela. É uma série do Sci-Fi, pouco conhecida. Não vou, não vou. Mas aí veio um episódio, cara, que eu falei assim, eu preciso comentar sobre esse episódio. E talvez eu consiga encontrar fãs de Twelve Monkeys, doze macacos, aqui na internet que venham dividir essa experiência comigo. Porque deve ter. Não é possível que só eu assista essa série aqui no Brasil. Cara, ela é muito boa. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, ou se você veio procurando um conteúdo dessa série, que não deve ter muito aqui na internet, no YouTube, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva aqui no Cofre Nerd, sejam bem-vindos, tá? E peço, por favor, que vocês também deixem o like nesse vídeo, porque aí vai mostrando para o YouTube que esse conteúdo vale a pena ser assistido, vale a pena ser divulgado para os outros. Por favor, ajuda a gente aí, tá? Então, deixa o like aqui e se inscreve no nosso canal. Além disso, você também pode conferir todos os nossos conteúdos lá no Instagram também. É arrobaCofreNerd, você vai lá, segue, curte as nossas fotos, por favor, que o Instagram está meio flopado esses dias, não sei o que está acontecendo, enfim. Ajuda a gente aí, beleza? Mas vamos falar então sobre o Twelve Monkeys. Bicho, essa série eu encontrei, ela, por acaso, por acaso não. É mais uma série que eu assisto por causa de atores e atrizes que eu já acompanhei outras séries nesses novos trabalhos. No caso, é a Amanda School, não sei direito o sobrenome dela, mas é a Cassie, a atriz da Cassie. Ela fez a Katrina em Suits, que é uma das minhas séries preferidas de todos os tempos. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um ranking e vim aqui comentar sobre as minhas 10 séries preferidas aqui, um vídeo só sobre isso. Deixa aqui nos comentários se vocês querem essa ideia ou não. Mas enfim, eu fui assistir por causa disso. Primeiro eu procurei qual que era a sinopse e aí estava falando viagem no tempo. Aí eu pensei, pô, é pra mim. Eu sou um amante de ficção científica, eu sou vidrado em ficção científica. Doctor Who, The Orville, Star Wars. É comigo mesmo, irmão. É comigo mesmo. Eu preciso ainda me aventurar em Star Trek, mas é complicado. Eu ainda preciso encontrar um ponto de entrada na franquia pra eu poder assistir. Amo perdidos no espaço também. Enfim, mano, ficção científica é comigo, velho. Eu amo, eu amo, eu amo. Só Dark ainda que é difícil de eu começar a assistir, mas se vocês quiserem, eu assisto, tá? Mas enfim, cara, e Twelve Monkeys é uma dessas séries que não tá prometendo nada, mas ela me intrigou tanta coisa. Se você não sabe do que essa série se trata, não é só puramente de viagem no tempo, beleza? Então eu vou começar aqui um pouquinho o vídeo sem spoiler, e aí eu vou começar a falar com spoiler a partir de outro ponto, mas eu aviso vocês, beleza? Mas a premissa da série é basicamente isso, cara. É uma viagem no tempo. O James Cole é um cara do ano de 2042. Ele viaja no tempo pra impedir uma praga, tá? Uma praga, um vírus, né? E que depois de assistir, assistindo essa série depois da pandemia, é bem assustador até, né? Um vírus que devastou o mundo. Poucas pessoas sobreviveram, os imunes sobreviveram, mas até nesse vírus tá acabando, porque várias cepas vão crescendo e ainda matando o restante dos imunes, né? E o James Cole, ele volta no tempo a mando da cientista Catalina Jones, da doutora Catalina Jones, que é uma especialista, uma física especialista em viagem no tempo. Ela desenvolveu a máquina ali de fragmentação, que é o termo que eles usam pra se deslocar no tempo, né? Fragmentar. E ali ele volta pro passado pra impedir que o vírus seja criado, pra impedir que a praga seja criada, certo? E ele precisa ir atrás da doutora Cassandra Rayleigh, que é a Cassie, a personagem da Amanda School. Enfim, não sei o sobrenome dessa mulher, mas é, cara, eu gosto muito dela em insultos. E também gosto muito dela aqui nessa série também. E ela é uma virologista, né? Uma especialista em vírus, uma médica especialista em vírus. E ele sabe que ele tem que voltar no tempo pra encontrá-la por causa de uma mensagem que a própria Cassie vai deixar pra ele no futuro. Falando o nome dele e falando o nome do responsável pela criação do vírus, que é Leland Frost. Mas quando ele volta ali no tempo, ele volta muito cedo, né? E ele avisa a Cassie que daqui dois anos ele tá de volta pra ela poder ajudar ele a achar esse Leland Frost. Enfim, cara, é basicamente isso. Contei pelo menos o plot do primeiro episódio. Eu não posso contar mais pra vocês porque estraga a série, né? Só que eles descobrem que esse vírus ele faz parte, na verdade, de uma grande conspiração de uma organização chamada de 12 macacos. E é por isso que chama Twelve Monkeys a série. O exército dos 12 macacos está por trás de tudo isso e eles precisam desvendar quais são os planos dessa organização para o vírus, para o mundo e pro próprio tempo. Sim, essa série, cara, ela fala de viagem no tempo como eu não vi em nenhuma outra série. De verdade, meu. Tipo, eu ainda não assiste Dark, então pode ser que muita gente que goste de Dark vem e fala assim, não, mas Dark fala muito mais sobre isso e não sei o quê, não sei o quê. Então, já calma, cara. Eu tô falando aqui de Twelve Monkeys. E, bicho, apesar de você ter que parar pra pensar bastante nos acontecimentos da série, ela é muito boa. Por quê? Ela é viagem no tempo pura. E olha que eu sou um amante de Doctor Who. E eu acho ela uma série de viagem no tempo melhor ainda do que Doctor Who. Nossa, Giovanni, então você fala que você prefere Twelve Monkeys do que Doctor Who? Não, Doctor Who ainda é minha série favorita. Mas Doctor Who, ela pega a viagem no tempo e ela usa como artifício pra você estar em lugares, em pontos históricos ou pontos futuros, né? E você encontrar outras coisas de que ela também é composta, como alienígenas, batalha espacial, heroísmo, enfim. Doctor Who, ela tem um escopo muito maior, né? É uma coisa muito mais aventuresca e muito mais fantasiosa do que realmente a viagem no tempo. o Twelve Monkeys, ele pega a viagem no tempo e disseca pra você. Tudo que tá acontecendo na viagem no tempo é explicado, né? A série, principalmente, é viagem no tempo raiz, né? Baseada em causalidade. Causalidade, pra quem não sabe, é a questão da causa e consequência, né? Causa, efeito e causa, né? Não lembro. Causa e efeito. Acho que é causa e efeito. Enfim. Em que se você mudou alguma coisa no passado, ela vai mudar o futuro consequentemente. Isso é causalidade. Certo? Que a doutora Catarina Jones vive explicando. Por que eu falo que é viagem no tempo raiz? Porque faz tempo que a gente não vê uma viagem no tempo sendo explorada desse jeito, né? Do jeito tradicional. O efeito borboleta, né? A gente viu Vingadores Ultimato que envolve multiverso e realidades paralelas. A gente viu a viagem no tempo do The Flash, na DC, em que se você mudar alguma coisa no passado, você muda o passado daquele passado, o futuro muda toda a linha temporal. Enfim, uma coisa que nem o Batman soube explicar direito. Mas, essa viagem no tempo é a viagem no tempo que a gente cresceu assistindo. De volta pro futuro. Enfim, Homem-Formiga estaria super feliz sobre isso. De volta pro futuro é uma mentira? Mas, cara, é muito bom porque as ações dos próprios personagens ditam toda a trama da série. Alguma coisa que ele vai precisar no futuro, ele volta pro passado pra colocar em prática pra poder ajudar ele no futuro. Tem paradoxo, tem a do tempo sendo escrita, tem fluxo temporal, tem muita coisa bacana, cara. Então, tipo assim, pra quem gosta disso, pra quem gosta de ficção científica, é um prato cheio. Mas agora vamos então falar sobre o episódio que me fez vir gravar esse vídeo, que é o episódio 5, acho que é o 5 da terceira temporada, chamado Brothers. Então, a partir daqui vai ter spoiler, tá? Então, se você não assistiu a série ou não chegou até a terceira temporada, irmão, corre desse vídeo aqui, vai assistir, tem lá no Globoplay, as quatro temporadas estão disponíveis no Globoplay, vai lá, assiste e depois vem aqui. Eu ainda não terminei a série, né? Tô ainda na terceira temporada, tem quatro, então vamos lá conversar sobre esse episódio, cara, porque, meu, ele é muito bom. Tipo, cara, são episódios, assim, são fortes, são intensos, mas esse, em específico, é muito mais, por causa do Ramsay. O Ramsay é aquele personagem, né, o melhor amigo do Cole, o irmão do Cole, praticamente, que tá com ele desde a infância ali, que eles sobreviveram à praga, sobreviveram ao apocalipse, né? e ali eles têm o seu racha final, eles têm ali a maior das decisões a serem tomadas, porque o, pra quem não sabe, o testemunha, que é o líder do exército dos Doze Macacos, ele é, na verdade, a versão futura do filho da Cassie e do Cole. E, por causa de todo o sofrimento que o testemunha fez o Ramsay passar, o Ramsay perdeu o filho dele duas vezes por causa da testemunha, ele decide, né, pra ajudar também todo mundo, ele decide que ele tem que matar a Cassie no passado, em 2007. E ali o Cole, ele engana o Cole pra ir até 2007, falando que eles conseguem ir atrás do testemunha, Cole ainda não sabia que o testemunha era sua filha, e ali ele, o Ramsay arma pra matar a Cassie, mas o Cole já é desconfiado porque o Ramsay já tinha traído ele várias vezes antes e eu também já sabia que o Ramsay ia fazer merda, né, e sabia também que o Cole seria o fim do Ramsay, eminente, porque não tinha como ser outro, né, o Cole ele se antecipou e ali eles tem um confronto final, porque o Cole, apesar dele amar muito o Ramsay, ele ama muito a Cassie, ele ama muito mais a Cassie, ele tá disposto a arriscar tudo pela Cassie, né, e isso faz uma analogia muito bacana do que o Ramsay fez antes, porque nesse futuro o Ramsay teve seu filho e se o Cole consertasse a praga, se o Cole impedisse que a praga tivesse dizimado o mundo, aquela versão daquele futuro não existiria e o filho do Ramsay não existiria, então o Ramsay quando descobre isso faz de tudo pro Cole não conseguir impedir a praga, mas não porque ele é mau, mas porque ele quer ter o filho dele de volta, né, quer manter o filho dele ali, e ali a gente tem um embate muito parecido e o Cole até joga na cara dele que ele não tem o direito de falar aquilo pro Cole, que o Ramsay não tem o direito de falar isso, ele é a última pessoa que deveria falar sobre essas consequências, né, e no final a gente tem um embate final, né, triste pra caramba que o Cole tem que matar o Ramsay, porque ele tá indo matar a Cassie, ele não vê outra saída e ele acaba matando o Ramsay, e cara, é tão triste, porque eles mostram alguns flashbacks e o lugar em que ele matou o Ramsay é o mesmo lugar em que o Ramsay salvou a vida dele pela primeira vez há muito tempo, e cara, o Cole, quando o Ramsay morre, eles meio que se perdoam ali, o Ramsay sabe que o Cole amava ele, etc, eles eram irmãos, porém ali, o Cole, ele vendo o Ramsay morrendo, ele tem a reação mais triste da série inteira, tá, da série inteira, ele pega a mão do Ramsay, chora, grita, mano, faz de tudo, entendeu, então tipo assim, e é uma cena maravilhosa, muito bem dirigida, muito bem gravada, em que não tem trilha sonora, de tão tenso que a gente fica, não existe trilha sonora, o diretor, ele é capaz de fazer isso com a gente, safado faz isso com a gente, e você fica tenso o tempo todo, eu já sabia que acabar chegando a isso, né, porém o Ramsay, né, se foi, não sei ainda se ele volta, né, já que a gente tá falando de uma viagem no tempo, porém eu não gostaria que voltasse, porque foi uma morte tão, tão digna, tão digna não, mas assim, tão forte, tão impactante, um acontecimento tão profundo pra série, que acho que se você desfizer isso nas próximas temporadas, se não for o final, acho que perde muito da bagagem que tem, né, e é lógico, o final pra mim, cara, eu não vejo outro jeito senão ser trágico, o final da série, né, aí falando do final da quarta temporada, que eu ainda não assisti, porque se a testemunha é o filho da Cassie e do Remy, do Cole, não tem outro jeito, cara, significa que o Cole e a Cassie não podem ficar juntos, e eles já não iam ficar juntos, se eles consertassem a praga, porque aquela versão do Cole deixaria de existir por causa da causalidade, certo? Cara, é isso, eu quero muito voltar a falar de Twelve Monkeys, tem muita coisa que eu acho perfeita nessa série, muito bem feita, inclusive a melhor personagem de todas, Jennifer Goins. Cara, eu gostaria de fazer um vídeo só sobre a Jennifer, porque ela é muito boa, ela é uma personagem muito bem escrita, cara, enfim, por favor, deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando dessa série ou não, se vocês gostaram de, de, desse vídeo, né, se querem que eu faça mais, é, por favor, porque vale muito a pena o comentário de vocês aqui, beleza? Então, muito obrigado por terem assistido até aqui, e até a próxima, Nerds. Fui! Fui!